Olá galera, tudo beleza? Como vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como abrir os dois baús que tem aqui na Ilha da Morte. Um deles, eu vou mostrar minha localização para vocês também no mapa. A gente vai estar nesta localização aqui que eu estou mostrando a vocês. Estou aqui com o Kratos, ok? Nessa ilhazinha. De boa, tem nada que saber. E aqui galera, vamos descer aqui porque tem já um baú aqui. Esse é o primeiro que a gente vai querer abrir. Esse aqui, não adianta vocês jogarem machado ali porque não vai abrir. Nem dar um tiro, também é na boa. Nem com um, nem com o outro. Então para vocês abrirem esse baú galera. Ok? Para vocês abrirem esse baú. Vocês vão ter que dar. Não adianta fazer isso, porque eu estava testando. Então, está ali em cima o que vocês querem. É só bater naquilo, ele cai. E pronto. E destrói essa névoa de veneno. Beleza, vamos embora aqui para o próximo baú que vai estar ali em cima. Vamos subindo. Vira aqui a esquerda. De boa. O próximo baú é esse aqui. A gente vai abrir esse baú. Ok? Beleza? Então, vamos embora puxar o machado. E para vocês abrirem esse baú galera. Vai ter ali. Uma coisa para vocês partirem. Pega o machado de novo. E a gente dá uma batida ali. Olha ali. Pronto. E assim já está destruído. Vocês já conseguem abrir o baú. Beleza? Então, é isso aí galera. Eu vou nessa. Eu quero agradecer a vocês por ter assistido. Eu quero pedir likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, valeu. Eu vou nessa. Fui.